Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar Ir nas curvas do seu corpo, invadir a contramão Dar de frente com seu peito, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Eu voei tempo demais, deixa eu gozar em você Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar Ir nas curvas do seu corpo, invadir a contramão Dar de frente com seu peito, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Eu voei tempo demais, deixa eu gozar em você Conheci o amor, e ele me fez ver Eu voei tempo demais, deixa eu gozar em você Em você Alô, rapaz, Rony Santos, aqui no programa Espaço das Estrelas Canta demais, hein? Um pouquinho, a gente tá tentando aí A gente faz de tudo, a rocha, forró, a gente toca de tudo Gostoso, fala lá pra você Graze, fala aí Graze, a nossa graze solta Deixa eu falar uma coisa pra você Gostei de sua calça, cara É?